Atentos ao canal Horte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar da possibilidade das forças armadas da Rússia estarem empregando os sinais da Starlink na guerra da Ucrânia. Mas antes de eu começar, eu queria pedir para você que está chegando agora que se inscrevesse. Quem não conhece o canal Horte da Guerra ainda, esse é um veículo de análises militares, geopolíticas estratégicas com viés profissional. Eu sou militar da reserva, tal comandante Robinson. E se você quiser colaborar com o nosso trabalho, você pode dar o seu superchat, o seu supersticker, ou contribuir com o Pix, se tornar um membro do canal, enfim, ajude o trabalho das mídias independentes. Mas vamos lá, vamos contextualizar o assunto. A acusação partiu da Ucrânia, sendo que as forças armadas russas estão usando a constelação de satélites Starlink, para quem não sabe, é uma constelação de satélites artificiais da empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, que oficialmente manteria uma postura neutra com relação à guerra da Ucrânia, embora tenha fornecido milhares de terminais de captura de antenas do Starlink para as forças armadas da Ucrânia. A Rússia nega, só que a gente precisa analisar as possibilidades. Primeiro, nós temos que lembrar que centenas, talvez milhares de terminais de Starlink que tenham sido capturados pelas forças armadas da Rússia nas diversas batalhas que aconteceram, com muito material que eles capturaram também. Segundo, nós temos que lembrar que a Rússia é um dos países que tem os melhores matemáticos, físicos e cientistas do mundo. Não é difícil essa gente ter conseguido quebrar o sinal da Starlink e estar usando a mesma. Eu não duvido dessa possibilidade. O Musk disse que esse sinal não é enviado à Rússia, mas a gente tem que lembrar que as principais operações se encontram na Ucrânia. Então, não é difícil que isso esteja acontecendo. Eu particularmente acredito nessa declaração dos ucranianos, que a Rússia conseguiu de uma forma ou de outra penetrar na rede Starlink. Todos os Estados Unidos vão negar isso até o fim dos dias. Agora, a gente precisa lembrar uma coisa. Digo sempre, quem está na chuva é para se molhar. Esse é um conflito de alta intensidade. Todo equipamento que você colocar ali ou vai ser destruído, ou vai ser capturado, ou vai ser jameado, ou vai ser copiado, nem interessa. Mas ele vai ser posto à prova em todas as suas limitações. Isso aqui é verdade, limitações e possibilidades. Então, é lógico, o que os russos devem ter pensado? Olha, nós capturamos aí centenas de receptores. A rede está aí, disponível. Vamos empregá-lo. Por quê? E na verdade, o que acontece? Essa rede de satélites Starlink, ela vai te proporcionar sinal de internet no campo de batalha, que por sua vez, te facilita uma série de operações aí. No contraponto, nós precisamos lembrar também que os russos já prenderam a jamear o sinal de satélite da Starlink na área dos ucranianos. Essa que é a verdade. Diversos relatos aí de comandantes ucranianos reclamando, reclamando disso daí. Então, acho que o Ransk, ele não deve ser inocente. Lógico que ele não vai admitir isso. Ninguém admite uma coisa dessa, que tem uma falha no sistema. Mas ele não deveria ser inocente para achar que ele ia passar em colme numa guerra dessas proporções aí. O problema, eu acho que já não é nem esse, que a Rússia vai utilizar o sinal de satélite. Não tenho dúvida. O problema é qual vai ser o prejuízo comercial que a empresa do Musk vai ter nessa guerra. Eles entraram aí numa convulsão política. Vão acabar pagando o preço político mais cedo ou mais tarde. Eu vi esses dias uma foto de um sistema Raymars americano. Raymars, para quem não sabe, é aquele lançador de artilharia, né? Aparecido com o nosso Astros, mas tem diversas diferenças aí. Acho que tem uma versatilidade mais interessante. Foi identificado por uma mina, aparentemente, né? E estava sendo levado para um avião aí, para reparos. Bom, não é difícil. A gente sabe o seguinte. A vantagem do sistema Raymars, quando entrou, todo mundo falava Vai mudar a guerra, vai mudar a guerra. Gente, sistema de armas não muda a guerra. Se fosse assim, né? Olha, eu acho que uma das guerras onde um dos lados teve a maior superioridade tecnológica Sobre o outro, num determinado espaço de tempo e região Foi a segunda guerra mundial, quando os alemães lançaram o avião a jato e as bombas B. Se você fosse ver pelas bombas B mesmo, pelo alcance, velocidade, Exceto principalmente a B2, a Alemanha poderia, eu sei dizer que ela ia ganhar a guerra. E os jatos também, que os aliados não conseguiram colocar um jato. Não assim na amplitude que os alemães colocaram o Messerschmitt M.E.262. Mesmo assim, isso não foi suficiente para virar o jogo. Então não adianta você achar, eu brinco sempre com isso. Olha, quando alguém vier te falar de bombas B2, jatos M.E.262, essa coisa toda, Você lembra que boa parte do exército alemão ainda estava usando carroças. A artilharia alemã era hipomóvel, estava tracionada por cavalos. Vocês tem que lembrar isso daí. Então não adianta você ter uma superioridade tecnológica muito boa num determinado ponto E o restante do exército ainda ter características da era napoleônica. Essa que é a verdade. Então no caso do exército ucraniano, o Heimars é um bom sistema, é um sistema excelente. Fez estrago na Rússia, fez, mas não foi suficiente para mudar o jogo. Porque sistemicamente, o exército ucraniano, ele tinha uma série de problemas. E eu não digo nem assim, eu falo sempre que o exército ucraniano tem uma bravura incrível, São soldados que lutam muito bem, são aguerridos, patriotas, essa coisa toda. Não é esse, tem uma liderança que não está ligando para a realidade. Tem uma liderança que não liga para a tropa, esse é o fato. Eles fazem ataques irresponsáveis, ataques de baixo valor tático. Estratégicamente não pensam muito nos desdobramentos das suas operações, por aí vai. Então tudo isso, você pode pegar o melhor exército do mundo, extremamente bem equipado, etc. Se vocês olharem, vou citar outro exemplo histórico, o Guerra do Vietnã. O exército Vietnã do Sul tinha tudo que era mais moderno em termos de equipamentos. Acabou perdendo para o Vietcong o exército Vietnã do Norte. Essa aqui é a realidade. Então esses imprúvios tecnológicos aí, eles isoladamente não conseguem produzir grandes resultados. E eu tenho até minhas dúvidas se isso acaba não atrapalhando, porque a parte da liderança se fia aí nessas game changers, nessas armas maravilhosas que só existem na cabeça deles, e acaba descuidando de outros aspectos táticos, estratégicos, operacionais, que são muito importantes. Essa é a situação do exército ucraniano. Essa aqui é a verdade. Voltando à vaca fria, o sistema Starlink também ajudou muito os ucranianos, essa aqui é a verdade. Mas a Rússia também vai fazer uso dele, a gente não tem dúvidas disso. Eu acho assim, para quem conhece alguma coisa do exército russo, eles têm uma característica que é interessante, eles vão explorar todas as possibilidades do campo de batalha, todas. Todas, tudo que for possível, eles vão explorar. Eles vão pensar a guerra o tempo todo. Eles são muito miméticos, eles se transformam na medida que a guerra avança. Eles têm aquela frase que é famosa, né? A guerra é quem determina o plano. De maneira que esses imprúvios tecnológicos aí, essas maravilhas aí, né? Como maravilhas, entre aspas, o Heimars, elas podem ter algum impacto durante algum tempo, algumas semanas aí, mas já já acabam virando carne de vaca. Como foi o sistema Starlink também. O problema é que, para azar, o senhor Elon Musk, é uma carne de vaca que está sendo servida como refeição em ambos os lados. E aí Obrigado.